Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Meu nome é Lucas Felpi, se você não me conhece, esse daqui é o meu canal. E hoje eu tenho um anúncio muito legal pra fazer, que eu tenho guardado por muito tempo, tenho esperado por muito tempo pra fazer pra vocês, pro pessoal aqui do YouTube, do Instagram, pro pessoal do Brasil inteiro, que hoje a gente, ou seja, eu e outros 30 alunos da NotaMil, tamo lançando uma cartilha com 31 desses espelhos e textos das nossas redações do Enem 2018. Sim, mais de 30 redações da NotaMil do Enem 2018. Bom, esse não é um vídeo comum que eu vou explicar alguma coisa de redação ou de matemática, mas é um vídeo que eu vou anunciar, esse material que deu tanto trabalho pra fazer e que eu tava tão ansioso pra lançar pra vocês, pra mostrar pra vocês, pra ajudar o máximo de pessoas possível. Então, bom, desde que eu recebi o resultado da NotaMil, teve muita repercussão, eu comecei com essa ideia de ajudar as pessoas, criar um canal no YouTube, uma página no Instagram, pra poder ajudar vocês. E eu pensei, e se a gente juntasse os alunos que tiraram NotaMil pra conversar, pelo menos, e talvez fazer alguma coisa pra ajudar mais gente? Nunca se juntou essas pessoas, e imagina se todos estivessem juntos pra uma causa em comum. Eu meio que deixei pra lá, e aí eu contei pra uma outra pessoa, e aí falaram, não, mas isso é muito legal, faz, tenta achar essas pessoas, não deve ser difícil. Todo mundo teve notícias, repercutiu, nas páginas das escolas, todos divulgam quem tirou mil. E hoje em dia na internet, você acha o resto de qualquer pessoa. Falei, tá, vamos tentar, né? Então eu peguei a tabela do Inep, que eles liberaram com o perfil dos 55 que tiraram NotaMil, lá tinha a idade, o local e o sexo da pessoa. E comecei a procurar, comecei a procurar NotasMil de Rio de Janeiro, NotasMil Sergipe, NotaMil... E sim, você encontra o nome de muita gente. As minhas habilidades de stocking foram testadas, e funcionou. Eu consegui achar no começo, pelo menos, uns 10 ou 15 alunos NotaMil. E a partir daí, foram surgindo mais, porque as outras pessoas começavam a encontrar mais. Cada vez mais que eu ia pesquisando, mais eu ia encontrando, às vezes procurando uma rede social diferente. E no final, hoje em dia, a gente tem mais de 30 desses alunos no grupo. É um grupo de WhatsApp muito legal, inclusive. São pessoas muito legais, todas muito inteligentes, empáticas. Todas, mesmo com prioridades diferentes, indo pra faculdade. Todas pensam em ajudar outras pessoas também, e querem fazer alguma coisa pra isso. Então nesse começo, agora, a gente decidiu fazer um projeto um pouco menor, mais simples, que dava menos trabalho pra todo mundo. E que ia ajudar já muita gente, porque isso não é uma coisa que você encontra. A gente decidiu juntar os nossos espelhos e os nossos textos em um documento só, em um material só. Então são, no total, 31 espelhos, 31 textos NotaMil, de uma prova só, do Enem 2018. Ninguém encontra isso em nenhum lugar hoje em dia, porque o Mac libera poucas citações NotaMil. E depois, se você procurar em outros portais de notícia, tem algumas outras. Os portais de notícia vão atrás de gente que tira NotaMil. Mas nós mesmos fizemos essa movimentação, e nos juntamos pra fazer esse projeto pra vocês. Então, no final, a gente conseguiu juntar 31. 31, não tem, é surreal, não tem nenhum lugar que tenha 31 a redação NotaMil de uma prova só. Então, assim, tem pelo menos 20 redações NotaMil exclusivas, que você não encontra em nenhum outro lugar, nem outro site hoje em dia. Tem algumas que já foram postadas em outros blogs, mas aqui são os próprios autores dessas redações se juntando e mandando isso pra vocês. Tem o nome de cada um, tem a carinha de cada um, tem agradecimentos pra professores e escolas. Então esse documento foi feito por nós. Ele não é de nenhuma outra agência, de nenhum outro site externo, de pessoa externa. Foi tudo feito pela gente. Eu fui que compilei esse projeto, eu coloquei todas as redações juntas, eu transcrevi a maioria delas pra não ter só o espelho, ter também a transcrição delas. Então a cartilha tá organizada de uma forma bem simples. São 31 nomes, 31 pessoas. Na seção de cada pessoa tem o espelho dela, o texto transcrito e o comprovante da nota. Então tem lá o nomezinho dela e a NotaMil, pra vocês saberem que a gente não tá mentindo. Todas as pessoas que estão aqui nessa cartilha e estão no grupo tiraram NotaMil mesmo. Esse material serve pra vocês lerem, se inspirarem, poderem ver que a gente usa muitas coisas em comum, que tem muitas referências que foram usadas por muitos NotaMil ao mesmo tempo. Eu descobri que muita gente citou Black Mirror também, muita gente citou 1984, Escola de Frankfurt. Então muitos desse NotaMil também citaram as mesmas referências que eu. Usaram também a técnica que eu citei pra vocês do texto-circuito. Se você prestar atenção enquanto você lê, nas redações, a maioria delas retoma uma referência que foi usada ao longo do texto, na última linha da conclusão, na última linha do texto. Então essa técnica é muito utilizada pelas pessoas que vão bem nas redações. Então procurem encontrar essas coisas em comum entre os textos. Procurar perceber os conectivos que as pessoas usaram, as referências, as palavras. Eu aprendi muitas palavras novas fazendo esse material, porque eu tinha que transcrever os textos. E eu percebi muitas palavras que eu não conhecia. E então eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês baixarem o material, a cartilha. Poderem ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Não recomendo tanto imprimir, porque vai gastar muita folha. Não é esse o objetivo. Tem mais de 100 páginas a cartilha. E também não recomendo vocês quererem ler tudo de uma vez só. Ler de vez em quando uma, depois de um tempo ler outra. Você ao longo do tempo sempre tem uma redação nova pra ler e pra se inspirar. Eu preciso deixar dois avisos importantes só. Um deles é que esse material não tá à venda. A gente não quer que as pessoas vendam esse material. Ele é disponível gratuitamente. Então não deixem pessoas cobrarem dinheiro por ele. Ele tá disponível aqui pra todo mundo. A gente não quer que condição financeira seja um obstáculo, um empecilho pra esse estudo. Segundo, a gente pede sim que vocês divulguem e compartilhem esse material com outras pessoas. Porque a gente quer ajudar o máximo de pessoas possível. Mas sempre tentando manter a integridade da cartilha e do material que a gente fez. Por favor, se você tem um site, um blog, um canal, um meio de comunicação que queira divulgar essas redações. Divulga com a totalidade dele. Divulga com esse link que a gente tá disponibilizando. Dando os créditos pro nosso trabalho. Porque deu muito trabalho mesmo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu espero que ajude. E a gente tá torcendo pra que vocês consigam também tirar uma nota boa nesse Enem. Que no ano que vem tenham muito mais do que 55 nota mil. Que tenham 60, 70. Que tenham 100 notas mil. E que esses sentimentos de união e de empatia continuem. Quero agradecer esses outros 30 alunos nota mil que também participaram desse projeto. E colaboraram pra iniciativa. Fizeram dar certo. Não se esqueçam de acessar a cartilha aqui no link da descrição. Se inscrever no canal. Porque quem sabe eu consigo trazer também mais alunos nota mil aqui pro canal. Agora que a gente conhece mais de 30 deles. E eu acho que vocês vão gostar disso também. Deixa aí nos comentários quem você quer ver, por exemplo. O que vocês querem que eu faça aqui com esse pessoal. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E muito obrigado. Até a próxima.